Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo e estamos passando por um perrengue aqui de temperatura inventar de colocar trazer o ferro para cá ainda tá quente ainda mas diminuiu bastante mas deu um pouquinho de trabalho agora eu tô começando já trazer a água gelada fria para cada gelada não 18 graus ali 19 graus quase 20 mas o dióxido de carbono segurou segura muito a temperatura ele é praticamente um isolante né só perde o cloro de gases né só perde o cloro mas agora vamos gastar para valer agora aqui na sã o nosso gás natural deixa eu até confirmar aqui como é que está a saúde dos duplicantes 6 o louco quem tá com 6 matheus oriol zero alguém caiu pegaram já quem caiu quem caiu pegou o matheus oriol foi deitar não e quem e o felipe rocha que chegou já se machucando tô tentando transferir essa temperatura começando para indicar daqui para lá aqui ainda tá dá até para mexer mas aqui tá muito quente aqui tá 200 graus desse lado aqui ó subiu muita bolha de vapor e aí como o calor específico do vapor é o mesmo da água se sobe uma bolha de vapor aqui para cima aqui meu amigo esquenta 400 kg de oxigênio com o de dióxido de carbono com um 100 kg de com 100 kg ó com 10 kg de de água passinho 10 kg de vapor desculpa e agora tá trabalhando para valer aqui o negócio eu vou trazer mais água poluída para cá e as pontes de água poluída tão limitada trabalhando aqui certinho tô levando água para lá que já começa já o processo de resfriamento vai demorar um pouquinho a escassez de comida a temperatura corporal era esse meu medo esse era meu medo eu vou ter que fazer o seguinte desconstruir isso aqui e e ser exatamente o meu medo vamos gente desconstruir isso aqui tem gente muito machucada ainda um a o 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 rocha já está deitado né e rocha por enquanto eu regularizo temperatura que antes que começa a dar ruim para todos os pimenta coquinho 29 kg vai começar a sair aqui de novo beleza aqui o recheado já vai começar a acontecer meu cozinheiro está deitado fazer meu cozinheiro colher pimenta coquinho pode pegar mais um duplicante nesse setup atual e no caso não vou pegar uma placa de condução térmica já aconteceu ali é uma melhorada a temperatura que começou a baixar agora e aí vai cair vai cair vai cair caiu e depois que eu deixei um monte de marca preparada entenderam o e a alga está em 14 toneladas eu falei que até 10 eu ia e essa bomba que eu fiz alguma coisa errada aqui não tá certo porque esta bomba aqui tem que parar de puxar entrar a água para cá e isso aqui tá errado eu nunca vai regularizar aquela temperatura ali e ver agora tá certo agora só entra a água aqui a 20 graus 30.9 ok voltou a subir a comida de novo tá complicado descer essa temperatura aqui não tá fácil não se eu ligar esses dois cabos aqui vai faltar água esse que é o problema e aí e aí eu vou fazer o seguinte eu vou dar a prioridade para a plantação se tiver excesso desce para não parar o sistema eu tenho que desconstruir isso aqui eu vou botar uma ponte aqui pedindo a prioridade aqui e ligar o cano aqui se caso tiver excesso desce para não parar o sistema eu mandei desconstruir esse cano aqui eu mandei isso aqui não ficou tão ruim que ficou deixa eu ver posso manter assim acho que posso que aqui sobra um hum 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 na verdade eu acho que isso aqui está me atrapalhando capacitado de novo pega o cara porra veio que teve um cozinheiro para salvar o cara a gente está conseguindo regularizar a temperatura aqui para lá tá e abaixou para 140 graus estava 200 o Thiago Maciel vai deitar o meu era para construir a placa de baixo primeiro seu cabeção eu construí a placa de baixo primeiro já alivia já e aí e aí nossa o que que eu fiz aqui o peraí a nossa nada a ver que eu fiz aqui para remover esse cano aqui e o outro cano é para continuar pô A primeira placa saiu ali, mas saiu no lugar errado Aqui ela não adianta muita coisa Essa placa é importante Essa aqui é importante construir Ela vai pegar a temperatura desse bloco aqui E vai jogar aqui pra cima Pega o cara Vai chamar o bijabai morto Vou dar uma conferida de novo Quem tá machucado, eu tô nessa luta Vocês veem como não é fácil Se eu tivesse pego plantas do frio Eu já poderia ter pego plantas do frio Eu não estaria passando por isso Que fique claro Se eu tivesse pego plantas do frio Eu não estaria passando por isso Vinicius HD tá com zero de saúde E tá dando um rolê na base Olha lá Que folgado, mano Vamos lá É o Thiago Maciel aqui Rodrigo Drummond Botar esses caras pra deitar Renato Mendes Os outros por enquanto Tá de boa Os caras são insistentes Baixando de novo A temperatura já aqui Tinha chegado a 44 Já tá em 41 E aqui baixou O dióxido de carbono Já baixou bastante também Pronto, tá resolvido o problema Da temperatura aqui Mas deu trabalho, hein Caramba, meu O padre é com a minha comida Ah, já voltou a nascer de novo Meu, constrói isso aqui, cara Por favor Construir essa placa aqui Já resolvo metade dos problemas Construir essa placa aqui Será que ela já vai vir quente, né Tem esse detalhe também Olha lá Isso Aí, boa É isso que eu queria Com a transferência de calor Vai baixar rapidinho A temperatura aqui agora Olha lá Enfim, hein Aí, mano Agora sim Tá, beleza Tem engenheiro elétrico já? Não importa Traz pra cá o ferro Tem que ficar de olho nisso aqui, ó A temperatura disso aqui Que a planta do Do flor de seda Ela É até 5 graus Só que ela Ela cresce Abaixo disso Ela Ela não cresce mais, não Tem um pouco mais de trabalho Que o esperado Pra fechar esse cômodo aqui Só falta Isso, isso Isso Opa, aqui não posso fechar ainda Que eu preciso colocar a automação Passei de comida Pimenta coquinho 19 quilos Fruto de seda Não tá saindo Mas já vai sair 99% 95 99 99 98 Beleza, vai sair um monte Eu já tenho o suficiente Pra sustentar 16 duplicantes Se eu falar nisso Já era pra eu ter separado Outro horário, né Eita, esqueci Por isso que o banheiro Toda hora dá problema Eles estão dormindo Uma hora menos 1, 2, 3, 4, 5 Vamos ver se vem o décimo segundo Opa, 7 de Atlético Com certeza Dá uma olhada aqui nos comentários O J. Pedro J. Pedro comentou aqui Seja bem-vindo, J. Pedro J. Pedro 7, né Vamos pôr assim pra ele saber que é ele Tá impresso, mano Renato Mendes Continuou com a escavação E os restantes Rodrigo Drummond Beleza 12 duplicantes Por enquanto chega Como é que tá essa temperatura aqui ainda? Uma baixada boa, né Mas só de não precisar fazer o metal refinado Vale a pena, tá Isso aqui Só de não precisar ter que fazer o metal refinado Vale a pena Acho que tá resolvido aqui Acho que agora a temperatura aqui é aceitável Vou colocar pra construir todo o sistema aqui De encanamento Vai esquentar de novo aqui dentro Agora Caramba, que velocidade Tem um material na mão e outros 500, né Vai construir isso tudo de cano radiador no ciclo 66 Sem um vulcão de metal refinado que você vai ver se vai conseguir Vai nem ferrando E se marcar depois, conforme for juntando Dá muito metal refinado, tá Depois eu vou passar os canos radiador por aqui Tudo, ó Como eu não vou usar a planta do frio Porque normalmente eu coloco plantas do frio aqui, né Eu coloco quatro Mas como eu não vou usar Eu vou passar o cano radiador por aqui, ó Quase certeza Pra resfriar Resfriar tudo aqui Tem comida Já tem semente já pra começar a plantar Fazer outra plantação de Mas não precisa Do jeito que tá Vai sustentar tranquilo Vai com sobra Esqueci de Passar os outros aqui, né Rodrigo Drummond Quem for aparecendo vai descendo Renato Mendes Oito, beleza Passo pra mais quatro na parte de cima Agora dou uma desafogada nesse banheiro E uma composteira só Que não dá dando conta, né Tá, aqui agora vai funcionar da seguinte maneira Esse cano aqui sai Esse cano aqui Luta com esse E esse cano aqui Luta com esse Eu não tenho encanador, hein Agora sim vai resfriar Ah, garoto Tá pensando que E mesmo assim Vai continuar ainda separando Vai resfriar aqui E vai continuar separando Os blocos de água Dessa maneira que eu mantenho a prioridade Pra Pra plantação Depois eu só inverto Quando a água ficar fria o suficiente Porque senão a minha plantação ia começar a morrer Ok Acho que enfim agora eu posso continuar, né O projeto Tudo certo Tudo certo aqui Tudo certo As bombas Então vamos continuar aqui com o projeto agora Urbos Como eu não fui pegar É, vou framito Vou ter que fazer isso aqui Caramba Vou fazer o contrário Vai estar aqui Aí Do outro lado aqui A mesma coisa Aqui vai dar certinho Essa energia aqui Pra toda essa parte aqui de baixo Inclusive pros filtros Filtro de gás aqui Um filtro aqui Esse aqui não tinha Não alcançava Acho que a saúde de todo mundo já Beleza Aqui eu posso deixar no automático Pra eles recuperarem na cama Só o Felipe Rocha aqui não O Felipe Rocha eu vou Tá muito zoado Os outros eu vou deixar Bom, contornamos um problemão, né Dois episódios pra contornar Agora é só Focar na produção do oxigênio aqui Hidrogênio Hidrogênio Vou abrir aqui Observatório de gás Vou colocar ele nessa altura aqui Tá bem retinho Dali do hidrogênio Então é um aqui Um aqui Vou colocar Assim Agora não sei se eu faço Os dois lados Isso ou se eu uso um lado só Pra armazenar Já tem ferro lá Gastei tudo ferro, hein Consegui 7 toneladas de ferro No early game Early pro mid, né Aqui começar a produção Já posso manter Mandar isso aqui Eu quero resfriar também O hidrogênio, tá Pra não Não dar problema Como aqui já vai começar A sair frio daqui Então vou usar o tubo normal Vou colocar o tubo normal Proud So» E isso刚im T五 min row Todos os mundos E aí 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 Faltou, o reservatório aqui, no começo vai estar um pouquinho quente. Enquanto eu não começar a dar cabo desse dióxido de carbono, eu vou ter problema de pressão com oxigênio, essa aqui é uma porta, eu acelhei, vou passar por um lado aqui o primeiro, uma tonelada, será que dá? Emprego. Sempre erro. Demovedor de carbono, beleza. Será que eu alcanço construir a cano daqui pra baixo? Quando eu não encontrar uma fumarola, eu não tenho água quente, não adianta. Não tem o que fazer. Poderia fazer a refinaria? Acho que eu vou fazer a refinaria. Poder trabalhar esse dióxido de carbono aí com uma água quente. Nada como uma refinaria. Tá acumulando bem já o dióxido de carbono. Aqui tá bem acumulado. Comida caindo. Pimenta coquinha tá ok. Já vai sair. Tem 5kg. Já tem colheita pronta aqui. Então tá tudo certo. Beleza. Já tá esfriando aqui. É pra torrar o gás natural. Tá funcionando. Estabilizar essa parte aqui da base. Fechar esse bônus aqui logo. Pra já iniciar o processo de atualização. Estou aqui meu filho. Esse lado aqui. O que vai faltar aqui Pra esse negócio aqui Vai faltar Essa porta tá fechada Falta energia agora Falta energia Eu consigo puxar aqui de perto Praticamente nada Pra tirar você daqui um instantinho Só um instantinho Olha a distância que o cara tá desconstruindo o negócio Pimenta coquinho acabou Mas já vai sair Tô no limite da comida Tô no limite da comida Mas isso pode funcionar Minha alga caiu pra 11 toneladas Pra cá só vai vir hidrogênio Pra cima vai vir de tudo E essa porta aqui eu vou proibir o acesso Pimenta coquinho saindo Várias De uma vez É maluco Rob na roda Aê garoto Aí no finalzinho do episódio Conseguimos Fazer esse hidrogênio chegar Até onde ele tem que chegar Olha o caminho que o hidrogênio percorre Aí vai que é motor de arranque O negócio é É lento mesmo Tem muito dióxido de carbono lá dentro Como eu falei Ia sair um pouco quente no início Tá Mas o mais quente aqui é 35 graus Então tá tranquilo Esperar pegar no tranco Aqui o sistema Tá começando a passar mais hidrogênio já E oxigênio também Ok Beleza A gente finaliza aqui No próximo episódio Finalizamos de vez essa parte aqui Beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo